Música Família, beleza? Começando mais um vídeo no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Evandro E hoje família, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, os turbão tá milhão hein família Se liga no que eu trouxe pra vocês, olha que coisa linda, olha isso Isso porque tá na sombra família, imagina esse carro aqui no sol, brilhando Dá um giro pra vocês verem, olha que coisa linda família, isso que tá maluco Mas quem vai falar, não vai ser eu não, cadê o proprietário, já fugiu? Fugiu? Olha ali, aproveitaram ali família, foi eu pegar um cafezinho Família, acabamos de dar um rolê com esse carro, moça, ele falou que o carro tá manco E aí meu parceiro, tudo bom? Se apresenta pra galera, fala quem que é você Pessoal, Fernando Dacson, dono do Mamão Vermelho Você tá maluco, vem pra cá Vamos falar um pouquinho pra cá, porque ele tá meio escuro aí Fala desse projeto aí, que ano que é, como começou esse projeto Mano, esse carro, meu pai comprou quando eu tinha 14 anos, 13 anos Esse carro era cinza, cinza quartzo Aí eu comprei o carro do meu pai e resolvi pintar o carro Porque eu ia pintar de cinza Aí veio o feliz aí, Jean Robbins de Elias Faust, que essa galera conhece Mano, você vai pintar um carro, você vai pintar de cinza, velho Pinta de, sei lá, laranja, qualquer cor, meio cinza, né? Aí eu coloquei o vermelho da Etono, que é do Golp Star É, o carro é de 1989, é o mesmo ano, né? É a cor vermelha do ano Sim E pintamos de vermelho Isso lá em 2010, cara E esse carro, eu comecei a ficar em 2009 Já em 2023 O carro não tá pronto O carro não tá pronto ainda O carro não tá pronto ainda O carro não tem que pintar de novo O carro não tem que pintar de novo Você faz, ou faz, faz, ou faz Só que nesses... Todos os anos aí, mudou muito o projeto, né? Era pra ser uma coisa bem básica Bem... Só um AP, turbo É igual eu sempre falo Na minha opinião Eu tenho medo de começar nesse negócio de turbo Tem bastante amigo Bora fazer um projeto Porque é igual o carro baixo Você começou a baixar carro Quanto mais você não para Você quer baixar, baixar, baixar Nunca, nunca Termina do jeito que você imaginou Nunca Começou, era uma coisa bem simples Hoje o carro tem direção Hoje o carro tem ar-condicionado Era a roda 15 Já coloquei 3, 4 jogos de rodas Esse carro E vai indo, tá Vai indo Nossa Foi mudando, mudando Que coisa linda Vamos lá Que rodas tá usando? Perfúcio tá usando? Tala? É... A vitória, né? 17 Tala 7,5 Tela 9,5 4,40 Olha aí, família Olha aí, família Sempre tinha que me deu tempo passar Boa Olha aí, família Que coisa linda Na frente aqui, família Tudo original, né? O Gol em si tá original Sim, para choque original O grade é original Original da Volkswagen Sim, sim, é Não é original dele Não, sim, da época Não é original dele Eu andei no concessionário Fui comprando E fui Os parais são artébis Os setes são artébis Não tem que fazer artébis Suspensão Suspensão Eu custo a suspensão Um gambiarreiro Mais americano A gente boa demais A gente boa demais Toca O que você colocou? Fixa ou o que tá? Não, é fixa Fixa Na traseira, igual nós demos a volta Tá bem mais firme Você preferiu mais estabilidade Do que conforto, no caso Quando eu fui fazer a suspensão Eu troquei dentro do Fusca O Fusca É o carro assim, esse assado Cara, vamos fazer um motor travado atrás Para que a hora que você der Vira o torque E a traseira não abaixar E o carro perde a estabilidade Sim Realmente A traseira é dura É bem travada Só que o carro não perde a estabilidade Ela tá acelerando Não, sim O carro Você sente o carro, família Vocês vão ver no vídeo aí A hora que ele anda, acelera Você vê que o carro senta Ele fica Ele não foge Que nem a traseira Igual a gente falou Fica macia a traseira Ele acelera A traseira pode fazer isso Senão você pode perder a estabilidade E vir aí bater E vir acontecer Coisa com o carro Cara, que coisa linda Borrachão Borrachão original também Original O que veio pra comprar A Volkswagen da época Como comecei o carro lá atrás Em 2009 Mano, não era igual hoje Hoje você vai comprar Um retrovisor elétrico Ele pede dois mil reais Você vai comprar Um jogo de friso Esses Aerofólio lateral aí Eu comprei Do Mercado Livre De 220 pau O que eu quero Na verdade É o da GLS Que é o Bem mais caro Só que isso que ela pede um real E ele vem aqui, né? Não, esse é da Summer Esse que vem aqui É o da Summer Saca? O da GLS Ele não tem esse caroço aqui Ele é reto Ele é bem discreto Bem discreto Ele é bem discreto Ele é bem discreto Mas esse ficou legal Tá descolando aqui ainda Já conheci três vezes Aí família Traseirona Lanterna Flume Esse escape aqui Tá direto Tá diretão Fala um pouco desse escape Tem um abafador aqui Tem um abafador no meio Escape de três polegadas Com dois abafadores Foi a maior configuração Que eu consegui Até agora É porque não ficou aquele barulhão Aqui na vossa Eu fiz escape De duas e meia De inox Inteiro De ponta a ponta Cara Não gostei O barulho não ficou legal O ronco não ficou legal Passava muita ressonância Tirei E colocou de três polegadas Três polegadas Ficou bacana Você vê que não Dá pra se trocar a ideia Do carro andar É, dá pra trocar a ideia de boa Não faz barulho E o carro não perde potência Oxô Você tá doido Vamos dar uma análise Interna Pra galera Daqui a pouco Nós vamos chegar no principal Família Que vocês devem estar doidos Pra ver Abre aí pra nós Dá licença Família Se liga Olha isso Tudo Zero Da cor Da cor de época Vida elétrica Agora aqui Eu choro Olha os banquinhos Que coisa linda Família Esse banco É o recaro original Você mandou fazer Esse carro Mano Tinha banco Recaro Não era original Eu tinha comprável Lá atrás Quando o carro Era do meu pai Eu comprei um jogo De recaro E coloquei Aí quando Você vê quanto tempo faz Que eu comecei o carro Quando eu comecei a fazer o carro Não tinha material de recaro Pra comprar Sim Ninguém fazia isso aí Aí eu procurei 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 Pô Num lugar nenhum Tinha Aí eu desisti Eu vendi o jogo De banco E coloquei um banco De gol G6 G5 Na época Sim Aí O tempo passou Apareceu o material Aí eu fui Achei esse banco Pra comprar E fiz esse banco Com uma tos Com uma tos Poxou Olha aí Fami É espalda Então Volta cobrir A lateral aqui Vai ser esse tecido Liso O mesmo tecido É Falta cobrir Cara Você pintou Você pintou o carro De dentro pra fora Eu pintou o carro inteiro Olha lá Fami Tá vendo Ali vermelho Eu vou mandar a foto Pra você De todo o processo De restauração Manda pra mim Quando ele ficou na lata Na lata Sem tinta nenhuma Até Até ele tá pintado Você desmontou o carro inteiro Então Tudo 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 Sai Ficou a carrucelinha Olha o painelzão Originalzinho Entra aí Entra aí pra falar aí Painel originalzinho Painel original O que você fez de mudança aí Pra galera que Cara No interior Eu troquei os bancos Troquei os bancos E Ar-condicionado E direção E o ar-condicionado Você colocou do Gol mesmo É Do Gol Da Paraty GLS Ah sim Gol GPS Gol GTI Já colocou a A T10.000 Da Ingepro Isso Embaixo Ficou descrito Ninguém dá pra ver É novo Tudo novo Já apareceu uma mancha lá Não sei de onde veio Mas apareceu É verdade E esse volante aí Esse volante eu ganhei Não acredita Que show Deixa eu virar aí É elétrico não É então Você mesmo instalou É Boa Isso faz tempo já Agora vem cá É turbo E a maldade Esses botões aqui Não tem Não tem Não mas Pretende Não Não Tinha Eu tirei Ah tinha Tinha Eu tirei Tinha no caso Você colocou o que aí Tristep Não tem nada Era o Tristep aqui Andava com 2kg e 3kg no pé Sem booster Sem nada Era o Tristep aqui Até o Tristep eu tirei Nem o Tristep tem mais Cara Se você tiver Tristep Você anda pra rua Se tiver um amigo Não tem cozinha nessa porra Você faz o que Você senta o dedo Pá 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 Cara Você arranja problema Com a cozinha Arruma Arranja Então Até tirei Não funciona não Tá tudo desligado Então Show O que pode fazer ainda Aqueles dois filhos Que tá ali É É do controle de tração Do controle de tração Não tá ligado Uma coisa que você falou também Já falta passar os filhos E ligar os sensores Desconfigurado O acelerador Que você falou É eletrônico É o pedal Da Audi A3 E o corpo É o boleto da Audi A3 E o motor O motor é um Mini 9 A parte de baixo É o bloco do AP mesmo E o cabeçote do gol Vamos dar esse motorzão Desrigue ele aí Deixa eu fechar aqui Olha isso família Que coisa linda Você perguntou qual que é o próximo projeto O próximo projeto é tirar esse coletor E desbastar aqui E entrando aqui Que esse aqui é de alumínio É ele é de alumínio Sim Eu quero colocar um pleno Um pleno aqui Trocar essa tampa E tirar aquela turbina de baixo lá Trocar o coletor E trazer a turbina pra cá Você quer tirar ela daqui E jogar ela aqui Aí quando eu for fazer isso Eu já vou ter que pintar de novo o cofre Porque Então tipo Esse espaço Você fez ou não? Não Era de nossa Porque geralmente os caras cortam né Porque quando coloca a turbina aqui Ou faz um trampo né Ou não vai precisar Não vai precisar? É que fica esse vazio aqui Porque a galera está acostumada a ver o coletor de admissão aqui Ah sim Verdade Verdade Faz sentido Sim Entendeu? Aí fica esse vazio Aí eu quero fazer o que? Colocar o coletor Pra jogar a turbina aqui Até pra ventilar até mais Fica mais espaçoso né Porque ela está aqui ó Sim Fica mais espaçoso É aproveitar e pintar de novo Essa entrada de copo Que tem que bater ali pra amassar Aqui tem que amassar Sim Pra conseguir apertar o parafuso Não tem o que fazer Não é pintar Não é? Não é assim mesmo Cara Olha isso Não tem fim cara Você vai fazendo Vai fazendo Vai mudando Parabéns cara O projeto Show de bola O projeto que você falou Que quer fazer aqui agora É o? Qual o próximo passo Você quer fazer agora Aqui no motor? O próximo passo Trocar esse coletor de missão Colocar um pleno aqui ó Sim Ele não vai ter Esse coletor por cima O pleno vai ser aqui ó Mas aí você vai aumentar Aí você vai voltar A aumentar a pressão de novo dele Sim Eu jogo a turbina pra cima Coloco o pleno lá Troco a turbina de novo E aumento a pressão de novo Mas não pra vir Uns 450 camadas que tinha 300 Tá bom né? 50 menos? 450 menos A rua é muito Nossa 300 351 Da hora Pra um Passa apertado É um carro Você pode mandar Fica legal Eu não posso provar Eu não posso provar No porta-malas Pode baixar hein Família Que coisa linda Show de bola Família Assiste esse vídeo até o final Que vai valer a pena Vocês podem ter certeza disso O vídeo ficou grande Mas vai valer a pena Vocês podem ter certeza disso Originalzinho né Só com vinho Só com vinho Água pingando Já descobriu não tá pingando Já descobriu não tá pingando Acabou de lavar o carro Passou Pari família Estepe não tem É luxo Parabéns Olha já colocou Coloquei o tweetinho Tweetinho O cheque eu tirei Tá ali Show Tá da hora Para baixar É que você usa o carro Você usa o carro mais na cidade No dia a dia É mas eu tirei o treco aqui Que eu tenho que socorrer a Parati Que a Parati é um novo projeto também É lá Já filma ela lá já Quando tiver pronta GSI É uma GLS G 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 Vamos, logo quando estiver pronta, família, vai gravar aquela lá. Cara, que show, velho. Família, vou botar na rodagem aí pra vocês aí e daqui a pouco nós voltamos, hein. Se liga só. Aí, família, vamos dar rolê no bichão. Dá licença. Pode pisar sem tapete? Pode pisar. Só pôr feito pão lá, caralho. Só tem manco, tá? É manco? 700 gramas só. Depois se deu dó do cabeçote, que eu falei pra você que ia trocar o cabeçote, eu trocou em turbina e... Sim. Tirei que são... Aí... Mas tá nos projetinhos, né? 12 anos. 12 anos o projeto? 12 anos. Cara, tá lindo isso aqui, cara. Olha isso, família. Ar-condicionado, gelando. Deixa eu acertar um pouquinho aqui pra vocês. Boa. Tem que ser falado na traseira, pra ficar bem seca, né? É, traseira. Aí, o que você tá precisando de fazer aí na traseira? O que tem que fazer, né? Ou você anda com a traseira travada e ganha-chão do carro, ou você mexe no amortecedor lá atrás e perde a possibilidade do carro. Na hora que eu acelerar, ele... No meu curto, pra acelerar no final, você vai... Você vai mexer pra ter conforto, você vai perder a possibilidade. Não, é o seguinte... Aí pega essa estradinha que é meio... Andulada... Comoda. Aí, Fabio. Mas... Mas também pegou um asfalto reto, acabou, né? É. Olha, mas tá lindo, né? Essa é a... Olha isso, amigo. O detalhinho. Aqui tá pra... Olha lá. E você deu partida nele aí, ficou com ele ali, a lentinha dele... Redondinha, né, cara? É, mas molhou uma bobina. Hã? Molhou uma... Molhou? Seguiu tropeçando ali. Aham. Pagou a moto, né? É, mas ele esquentou também, acabou. Pode ir. Você tá doido? Isso porque é manto, hein? Imagina se não fosse. Quando você chegar lá, você pergunta pra mim, tá lá com... Com 2,3kg, como que era? Porque tava com 2,3kg? Isso. Caraca, família. Peguei o banco pra trás aqui, pra vocês terem um pouquinho de visão. Não, 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 não. Se você tá maluco Você tá maluco Por 2,ании 3, 3, 2, ‑‑ 3ª hora que ele vinha Ele vinha quebrando tudo Entregado Tá maluco Tá fortinho Por que você aprendendo a fazer agora né de novo? Você falou que ajudou o cabeçote, né? Não, deu pau no cabeçote. Deu pau no cabeçote. Deu que o cabeçote, que tem cabeçote, que vem pro vídeo. Aí, foi a onda, eu tirei uns dois quilos, três. E deixei aqui em 700 gramas, não, o cabeçote que tá agora, vai terminar que tá agora. E agora, o próximo passo é botar a pressão. Ah, eu vou querer gravar no botar a pressão. Rapaz do céu, família. Só quem tá aqui, só pra sentir o drama. Os que seguem nós aí, os que, os turbeiros, como a gente fala, família, eu vou deixar centralizado aqui, ó. Aqui é o que fala tudo, né? É. Aqui é o que fala tudo. Ele vai voltar aqui. Agora eu vou deixar pra vocês, vou tentar deixar o celular um pouco mais fixo, porque aí tem que trocar de marcha. Ela tá fazendo um retorno aqui. Mas também é carro básico, viu, família? Não passa dos 80, né? Não. Não passa dos 80. Cara, parabéns. O projetinho vai ficar show. Vou tentar mostrar pra vocês, família. Vamos lá. Eu vou tirar do suporte aqui. Só pra vocês terem uma noção. Você tá doido. Você tá doido. Depois que você montar ele mesmo, vai ficar bom, hein? A página que eu tô aqui. Tá me dando de barriga, mano. E na pista, ele é bem macio ainda. Não quica bastante. Mas ele fica no chão, né? É isso. E que negócio é acelera. Deixa eu colocar aqui pra mim o suporte. Pô. E você acelera, ele... Você sente que o carro tá no chão. O carro não fica... Você não sente que o carro tá leve. Eu falei pra você sobre o engate rápido não deixa até eu voar pra baixo, né? Eu falei pra você sobre mexer no amortisseur traseiro pra ter conforto na cidade. Aí, isso aí, na pista, eu vou perder a traseira, entendeu? Entendi. Ele ficou certinho aqui no lugar legal, né, cara? Não ficou aquele negócio chamativo em cima, né? Basta trocar esse painel também. Quer trocar ele? Quer. Já tem o outro. Já tem o GTI. 200 parênticos. Vai, cara. Fala pra mim. Você que entende. Motorzinho 1.4 CHT. Com o C1. O que? Mexer? Dá pra brincar? É que o C1 do C1 é uma geração antiga, né? É antiga. Montar carburador. Dá pra comprar, cara. Só que não tem. Não tem. Tem que colocar injeção. Tem que colocar injeção. É um motor atrasadão, né? É, né? E se colocar o 1.6 do voo? Ah, já muda. O C1.6 já é diferente, né? Aí já muda. É bem diferente. Eu tô com uns planos aí. Tô com uns planos aí. Eu tô pensando em tirar o 1.4. É um projeto... Colocar o C1 moderninho, né? É, o C1 moderninho. Isso. Tá legal? Vai ficar diferente, né? Pelo menos na nossa região aqui eu não vi. Não. Eu não vi na nossa região. Tem pra fora que eu já vi. Andei pesquisando, né? Tem pra fora. Tem Corsela até com a P1, né? Sim. Montado tudo. Cara, ele anda de boinha, né? Na cidade, tranquilo. Não é que esse cara... Deve ter um buraco ainda que o Piner não achou o buraco ainda. Nossa, eu vi que ele deu 1.2 do Lambda lá, quer ver? Ó, com isso aí. 1.150. Esse buraco ainda tem... Mas é só esse buraco que ele tem. Ah, entendeu. O valor aqui é do Lambda. Sim, é. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. A gente não achou esse buraco ainda pra... Na verdade, tem desconfiência que pode ser o pedal eletrônico. Que é pedal eletrônico, né? Ah, é pedal eletrônico e corpo e boneco eletrônico. Legal. A direção é elétrica também. O bom desse desengate rápido é que a ré entra de boa, né, cara? E ele não deixa escapar. Eu tenho que jogar um pouquinho, um pouquinho mais pra cá. Porque a hora que eu vou... Tô de quinta, eu vou puxar a quarta e eu puxo o ré. Hum... Beleza. Isso aí. Vocês viram na rodagem, né? Será que esse homem é doido, família? E aqui... Nós andamos só 80 por hora, né? Doido é aquele lá. Aquilo lá é... Aquilo lá é doido? Aquilo é fora do carro. Família, aqui depois de ficar pronto, ela vai gravar. Vocês viram o vídeo dela, né? Você tá maluco. Meu parceiro, esqueceu de falar mais alguma coisa? Não, acho que nada. Só isso mesmo? Logo, logo, ela vai gravar a Paratizona, né? Igual eu falei pra vocês, família. E ali vai ser vermelho da carga, né? É. É, pra jogar... Merda no ventilador. Aí sim. Meu parceiro, só agradeço você. Fica à vontade, só agradecer. Pessoal, se tem um sonho, bate em cima, corre atrás, que acontece, cara. Acontece. Tá aí, ó. É... Treze anos trabalhando em cima. Tudo que foi feito, que o senhor faz. Ou eu, ou o Fábio, ou a galera aí, o Pinoche também, Pina Race, ajuda muito. É, e é batalhando, 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 um pouquinho, de pouquinho em pouquinho vai acontecendo e vai, vai acontecer, cara. Boa. Investe no seu sonho. É isso aí. É isso aí, família. Espero que você gostou do vídeo. Mete o dedo no like. E tamo junto, hein? Mais um vídeo top pra vocês, família. Você tá maluco. E aí